E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de leituras da semana, né? Que aqui a gente traz os mangás que eu li ao decorrer dessa semana pra discutir. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desses mangás, né? É uma forma aí de vocês que sempre pedem, Joey, o que você tá achando de mangá até o momento? Saberem o que eu tô achando. Então, vamos lá que depois da vinheta a gente vai falar tudinho junto e misturado. Galera, se você quer ajudar aí o canal, mano, já deixa o seu like, porque o like ele ajuda muito. E é um segundinho que você leva, ó. Clica agora, pronto, clicou, pronto, já ajudou o canal. E se não for inscrito, se inscreva também, clica no sininho de notificação pra que sempre que sair um vídeo novo você receber o aviso. E lembra também de seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, no Facebook, ó. Já vou dar aqui um alerta de spoiler. A gente tá quase chegando no 100k, vai ter um sorteiozinho aí. Um não, dois sorteios aí do 100k, então vocês vão precisar seguir a gente nas redes sociais. É, porque não vai ter vídeo nada. Vamos só fazer lá. Então siga a gente lá. Pra você que não gosta de receber spoilers e quer assistir esse vídeo, né, mas sem tomar spoiler do mangá que você acompanha, aí na descrição tem um minuto em que eu falo de cada mangá nesse vídeo. Então se você quiser pular algum, é só dar uma olhada lá. Bom, pessoal, então esses foram os mangás que eu li aí durante a semana, né. Infelizmente não tem furifura, então a gente não vai ter o nosso momento de fofoca, né. Mas ó, aqui segue uma dica do Joey. A vida é um jogo. E jogo em inglês é o quê? Game. Game é o quê? É o mangá lá da Panini que tem cenas de sexo, né. Sexo é o quê? É uma foda. E foda é o quê? É uma coisa que fode a nossa vida também. Então, o que a gente traz? A vida é um jogo, ou seja, a vida é uma foda. Às vezes a vida fode a gente. E a vida está nos fodendo agora porque não tem furifura aqui. Mas tudo bem, tem outros mangás também que são muito legais e que a gente vai gostar. Bom, a gente começa então com Vinland Saga, volume 23. Esse volume eu achei muito bacana porque... E ele foi um volume também muito importante pra obra porque a gente tem meio que um timeskip, né. A gente tem uma reviravolta, a gente pode chamar assim, na história. E a gente tinha visto lá que a Gudrid, né, que ela tinha se declarado pro Thorfinn. Só que, na verdade, ela já está prometida pro Sigurd, né. E ele tinha falado que ia poupar a vida lá do molequinho se ela voltasse com ele lá pro reino dele. Aí ela fala que ia voltar. Só que o cara lá, o Sigurd, ele está assim, está com aquilo na cabeça de que ela não gostava dele. Aí ele fala assim, ó, vou te fazer uma proposta. Você vai lá e se declara pro Thorfinn. Se ele aceitar ficar com você, aí você pode ficar aqui. Se ele recusar, aí você vai embora comigo. Aí ela vai lá, toda feliz. Só que ele já sabe que ela não gosta dele e que não adianta forçar um amor. Então ele, de qualquer jeito, vai embora e deixa ela lá, independente da resposta do Thorfinn. Aí a gente não tem Furifura, mas... A gente tem o nosso momento shoujo aqui também, no Vinland Saga 23. Ó, eu falei que a vida é um game, mas nesse caso não, ó. A vida, ela já sabia que eu não ia ter Furifura. Falou, leu Vinland Saga 23. Por quê? A gente tem a cena lá dela se declarando, aí o Thorfinn lá, bem shoujo mesmo. Pessoal, o Thorfinn, não, eu sou muito violento. A minha vida, né, repleta de violência e de matança. Você não vai ser uma pessoa feliz. Aí ela vem bem personagem de atitude, de Furifura e fala que não, o que importa é que eu gosto de você, o que importa é o nosso amor, não sei o que lá. E, gente, tem até casamento nesse volume. Olha só, olha só. A vida, realmente, o destino, ele sabe quando não vai ter Furifura e já põe umas coisas de shoujo também. Pra que esse vídeo tenha sempre um ar harmonioso. E a gente tem o casamento do Thorfinn e com a Gudrid lá no final do volume. Que se passam, né, dois anos desde o que aconteceu aí. E aí é muito bonitinho o Thorfinn voltando lá pra família dele, pra ilha dele. Aí aquele bebezinho que eles tinham pego no começo desse arco já tá grande. Meio que o Thorfinn adotou, então o bebezinho agora é filho dele, com a Gudrid. Aí tem um cachorrinho também, ainda tá vivo, porque, gente, mata as pessoas, mas não matem os animais nos mangás, né? Então, muito, muito legal. E esse volume termina com o Thorfinn voltando e falando com o rei lá, com o reinão, né? Com o Ralph Dunn. Até esse Ralph Dunn que dá pra ele a festa, né? E aí ele fala que eles querem mais recursos pra ir para a Vinland, né? Que aí é o objetivo final. E acredito eu que a gente entra já no arco final da história. Depois disso, não é todo o volume, aí tem uma história extra do autor antes dele começar a publicar o Vinland Saga, mas essa história eu nem li. Mas deu pra ver que os traços dele já evoluíram bastante, né? Nesse one shot dele que tem aqui, os traços são iguais os do Vinland Saga quando começou. E se você ficar comparando, você dá pra ver que os anos, né? Deram a experiência aí pro autor e o traço dele melhorou bastante. Volume muito bom. Vinland Saga, né? Passa toda essa emoção. Tem também uma trama com o Cigard que foca bastante nele, né? E de que uma coisa que eu gostei desse personagem é que finalmente ele se desprendeu do pai dele. E agora ele vai viver a própria vida dele. Tudo aquilo que ele passou, né? Ele tava indo atrás da Gudrid que era a noiva dele que fugiu e serviu pra desenvolver o personagem. E agora ele vai trilhar o próprio caminho dele sem ficar dependendo, né? Do pai dele. Sem conquistando as coisas com o próprio esforço dele. Então também foi uma coisa muito bacana. Eu dou pra esse volume aqui 9 de 10. Realmente foi um volume que eu gostei bastante. E daí a gente vem pro Ajin, volume 15. Finalmente ficamos sabendo lá do plano se deu certo e não deu certo como eu previ não deu certo. Por quê? O Satou, mano, eu já devia desconfiar. Por que a gente ainda fica duvidando, né? Ele já sabia. E aí, mas tudo bem. Foi uma justificativa bem bostinha que o autor deu. Porque ele falou que o Satou o plano dele era o quê? Era ele pegar aquele avião que ele tava indo e se explodir lá junto do prédio que ele tava indo. E aí, como ele ia explodir o corpo dele ia voltar pra onde tava o braço dele cortado que ele tinha deixado e que foi o braço que eles jogaram lá no buraquinho pra ele não conseguir se recuperar. Era esse, né? O plano ali do bem do Satou. Só que aí o Satou no meio do caminho quando ele viu que o Kei tava fazendo alguma coisa ele foi lá e falou assim Ah, não vou fazer mais enjoei. E aí ele tava indo pro caminho e aí ele mudou o caminho dele. Só que aí isso foi muito ruim porque no que ele mudou o caminho ele viu que o que ele achava que era o plano realmente não era. E aí ele vai com o avião pra onde o Nagai tá. E aí ele vai e se explode ali junto com o Nagai. Uma outra coisa muito legal nesse volume é que a gente teve mostrando o passado lá do amigo do Nagai. Que é o Kei lá que ele tava preso no reformatório e ele apareceu lá pra ajudar o Nagai porque o Satou apareceu ali na frente dos dois e ele tava ainda sem o bracinho. Então o Kei meio que achou ah se ele tá sem o bracinho né acho que o meu plano ainda vai dar certo se eu conseguir derrotar ele aqui de alguma forma. Mas Satou que é Satou e a gente sabe que ele sempre tem os melhores planos já tinha pensado em tudo então o Kei tentou jogar um dardo tranquilizante nele o dardo acertou só que aí o Satou se explodiu só que ele se explodiu de uma forma que ia ficar sobrando um pedaço maior do que aquele braço que ele tinha cortado. Então se ele fosse se regenerar não ia se regenerar naquele braço que eles tinham colocado no buraco e sim nesse novo pedaço né então novamente aí o nosso vilão Satou mostrando que está sempre um passo a frente e eu realmente galera não sei como que eles vão conseguir derrotar o Satou o autor ele vai ter que caprichar muito nessa batalha final entre os dois que a gente já viu nesse volume que já tá próximo é praticamente o final da história mesmo eu acho que não tem muitos volumes ainda que o autor consiga enrolar alguma coisa nessa história porque pra mim já tá mesmo rumando pro fim mas ele vai ter que fazer ali um plano muito bom porque tudo que o Satou já fez nesse mangá mano eu fico de boca aberta ainda hoje com o plano dele lá que ele se cortou inteiro que ele passou lá na máquina de corte ele se cerrou o corpo dele inteiro e com isso ele conseguiu entrar lá dentro do esconderijo do inimigo que tava totalmente cercado e se não for algo melhor do que isso pra derrota dele se for uma derrota bosta aí eu já não vou gostar vou ficar fazendo hate aqui no mangá teve também uma parte muito da hora que foi quando o Kei começou a ter um flood o que é um flood é quando você tem um sentimento muito forte em você e você começa a liberar vários adins dentro de você tipo vira um furacão aí começa a sair um monte de adins isso aconteceu com o Nagai porque a hora que o Satou voltou ele deu um tiro e esse tiro acertou tanto o Kei o amigo dele quanto o Nagai tipo pegou aqui passou da garganta do Kei acertou o olho do Nagai e o Kei caiu morto aí quem já tá lendo igual eu já pegou meu Deus do céu mano porque o autor ele fez vários flashbacks do Kei antes disso acontecer quando tem muito flashback muito destaque que que o nosso cérebro já acostumado com mangás já acostumado com o clichê fala esse personagem vai morrer e aí eu já fiquei com muita dó porque eu falei mano o cara fez uma atitude heróica ali de tentar salvar o Nagai e vai morrer né mas aí começou a curar o ferimento da bala dele aí o Nagai já pensou mano o Kei é um adin também né o que que tá acontecendo aqui a gente tá sem explicação porque o que a gente tinha visto era só o Kei lá na cadeia né lá no reformatório e tinha um outro amigo dele que tinha aquele adin fodão que tinha asas no braço né pra piorar o flood do Nagai tipo era uma bostinha e quem conseguiu também fazer um flood o próprio Sato e aí o dele sim era um flood de foda e o Nagai tenta pegar o Kei e jogar ele dentro de um esgoto e ficar os dois ali só que aí vem aquele espírito heróico do Nagai e fala que ele não pode deixar o Sato escapar porque o plano do Sato ele já enjoou do Japão e ele quer ir pra um outro país e aí o volume termina temos que esperar os próximos pra saber aí enfim como eu falei eu acredito que seja o desfecho já da história eu não sei mais o que o autor pode enrolar não sei se dura mais do que dois volumes acho que três assim no máximo chutando mas é foi incrível e foi uma leitura extremamente rápida né a Jean ele sempre tem muita ação pra esse volume eu vou dar a nota de 8.5 de 10 também foi um volume bem emocionante de ler próximo mangá Slandank 22 e se a gente tá falando de emoção mano o que que é esse jogo parece aqui que até ele tá pegando coçando o saco dele assim né na cap mas não a mão que foi mal desenhada e mano o que eu amei nesse volume é o destaque que o Sakuragi tá tendo porque realmente ele é o espírito do time e ele é um cara que tava jogando basquete tá jogando basquete né há quatro meses o autor assim deu tanto foco nele eu acho que foi tão importante isso eles já estavam perdendo com uma diferença de 22 pontos né e isso no basquete é muita coisa né cada sexta vale e tipo não ia ter como eles recuperarem o segundo tempo já tá acabando e eles ali já estavam todos desanimados mas a gente tem o Sakuragi que ele subiu naquela mesa lá da onde fica os diretores lá os supervisores de tudo e ele começou a gritar pro público do oponente que eles iam ganhar e começou a provocar e isso meio que fez com que os outros jogadores vissem que ainda não estava tudo perdido né o Sakuragi como eu falei ele é o cara que vai deixar o time pra cima né ele serve pra isso e aí ele começou a conseguir fazer uns rebotes ele conseguiu fazer uma cesta e foi muito engraçado porque tem o Gori Redondo que ele sempre dá um apelido pra cada jogador né sempre cada time tem um que ele chama de Gori também o Gori Redondo que inclusive é esse daqui porque ele parece um gorila e tem a cara redonda né e aí ele ficava puxando a camisa dele assim por trás e tipo isso incomodava o cara só que ele fazia de uma forma que o juiz não conseguia ver então ele conseguia o cara que estava ali pra bloquear ele não conseguia bloquear porque ele ficava toda hora puxando assim a camisa do cara e aí ele conseguia dar os rebotes dele lá e começar a fazer umas cestas e aí muito legal porque aí cada jogador via o esforço dele e aí eles meio que acordavam a gente tem até o Mitsui mano o Mitsui dá dó dele porque você olha o cara e ele já está ali desmaiando praticamente ele está um morto vivo na quadra mesmo assim ele é importante porque ele é o cara que faz as cestas de três pontos né ele consegue fazer lá os arremessos de longe e mesmo ele quase morrendo ele está conseguindo jogar bem também a gente tem o Gori né o capitão do time também foi muito importante até teve um outro jogador que foi do jogo anterior que eles conseguiram ganhar que apareceu ali também no meio da quadra começou a cortar um snabo lá e começou a falar ai você é um linguado não sei o que lá e isso também serviu de inspiração porque ele fez uma alusão aos acompanhamentos do sushi né de que meio que querendo dizer que os times eles se completam então uma coisa não fica saborosa somente com aquilo né o sushi ele não fica saboroso só se você comer o peixe você tem que comer os acompanhamentos e pra isso tem que tudo ornar e ele como capitão do time é muito importante que ele esteja animado pra ele passar isso também pro time então o gore começou também a se esforçar mais e mais aí eles conseguiram dar uma revertida tanto é que no final do volume se eu não me engano eles estão com 12 pontos de diferença mas já tá com menos de 5 minutos pro jogo acabar e aí o que que ferrou? o jogador número 1 do time adversário agora tá indo com tudo tá conseguindo fazer um monte de cesta também aí a gente começa o volume apreensivo e termina o volume mais apreensivo ainda porque a gente não sabe o que que vai acontecer e por isso que eu falo que Slandank é demais que é uma emoção que você consegue sentir também por entre as páginas eu lendo esse volume é assim é aficionado porque é muito bom eu quero muito ver o resultado final desse jogo a gente ainda tem dois volumes pra concluir isso aí do que o 23 já saiu eu preciso comprar ele urgente pra saber o que que vai acontecer Slandank volume 22 10 de 10 tá perfeito e não é nada previsível a gente sabe que vai ficar nisso de ah eles vão pontuar o outro time também vai só que lendo você fica realmente naquela será que o time do Chorruco vai ganhar ou será que eles vão perder né que se perder já era o intercolegial pra eles pro gole que tá no último ano então a gente fica naquela né mano esse daqui vocês não podem perder mas você fica também com aquilo mano eu acho que eles vão perder que esse time aqui tá tá fordência o que nos leva ao Mob Psycho 100 volume 16 e esse aqui é o último volume então meio que a minha opinião aqui sobre esse volume vai vir um pouco em conjunto com a minha opinião a respeito da obra no geral eu gostei da conclusão do mangá meio que o autor ele aproveitou esse último volume pra ele fazer um debate do Mob com ele mesmo então meio como se o Mob pessoa tivesse conversando com os seus poderes né porque nessa última parte a gente viu que ele foi atropelado no último volume e ele tava com uma grande convicção de se confessar né confessar os sentimentos dele pra Tsubomi que é a menina que ele gosta e meio que quando ele foi atropelado os poderes dele ficaram fora de controle e ele saiu destruindo a cidade inteira coisa muito legal pra último volume é que aqui o autor ele conseguiu reunir em partes todos os vilões principais do Mob então o Mob ele teve uma chance de se reencontrar com inimigos dele e meio que a gente viu também a redenção desses oponentes né até uns que viraram muito amigos dele esse último que ele enfrentou lá que virou lá o brócolis gigante tinha um problema com o próprio filho e que esse problema foi resolvido tivemos a volta do Covinhas né o Covinhas não morreu foi uma cena muito triste acho que se eu não me engano foi do volume 14 o sacrifício que o Covinhas teve né e aí o Covinhas foi um dos primeiros vilões a aparecer foi um volume final muito bom eu só achei aquilo eu achei que o autor ele enrolou demais pra chegar ao principal teve uma conversa do Mob com o irmão dele teve uma conversa do Mob com o Heigen e aí o Heigen ele finalmente fala pro Mob que ele é uma farsa de que ele não tem poderes de verdade e que ele só usava o Mob e meio que isso foi um estalo pro Mob voltar a si porque meio que os poderes dele estavam comendo ele né estavam tomando conta total do corpo e o Mob pessoa tava indo embora tava sendo destruído mas isso meio que fez ele voltar ali ao normal e ele conseguiu chegar até a Tsubomi foi também muito legal que mesmo com a cidade ali toda sendo destruída a Tsubomi ela ficou ali esperando o Mob e falar o que ele tinha pra falar com ela e bonitinho também mesmo ele todo possuído ele protegeu as flores que ele queria dar pra ela também é uma coisa assim bem legal bem bonita desse último volume mas tomou fora e ela disse que os sentimentos que ela tinha por ele não eram os mesmos aí a gente ó mais um momento shoujo que a gente tem aqui no mangá o Mob se declarando pra Tsubomi tomando um fora o que a gente vai remeter a furifura a Yuna também não tomou fora lá do Hyo e agora os dois estão juntos de novo então o Mob quem sabe daqui a um tempo a Tsubomi pode gostar de você e você vai lá e se declara pra ela também de novo e o mangá ele termina de uma forma assim muito legal o último quadro do mangá pra quem prestou atenção é muito importante porque a gente tem uma imagem do Mob sorrindo que é uma coisa que ele nunca fez você nunca pode procurar o mangá inteiro você nunca vai ver uma cena do Mob totalmente feliz é sempre ele com essas caras assim de paisagem que ele faz ou tipo impressionado mas ele feliz de verdade não tem e eu achei muito legal isso o autor mostrar isso pra gente no final de que ele meio que abandonou os poderes dele ele não usa mais os poderes ele usa assim só se for uma situação de extrema emergência mas ele não usa que até tem uma cena muito legal que ele vê um gato no poste e ele podia muito bem usar os poderes dele lá pra colocar o gato no chão mas ele mesmo sobe o poste pega o gato com as mãos dele então ele mostra que ele é maior que os poderes diferente daquele conflito de que os poderes falavam que as pessoas se aproximavam dele por conta disso e é legal que ele vira o presidente do clube de musculação então tem também uma cena do último capítulo dele treinando o pessoal ele falando sobre como que foi a superação dele de que ele também era uma pessoa sem fôlego mas que treinando 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 ele conseguiu enfim galera eu achei um volume final muito satisfatório assim eu terminei de ler e falei mano realmente continua aquela ótima história que eu achava o mob demorou um pouquinho pra me prender ali no volume 3 mais ou menos e já no 7 eu tive a certeza de que esse mangá era muito bom um fechamento pra mim sensacional a nota que eu dou pra esse volume 16 é 10 de 10 também pra mim se encerrou de uma forma completa não sei o que que tem pessoas que não gostam porque eu já eu já vi conversas aí de pessoas falando que odiaram o final mas pra mim foi um final muito bom que aí também se tem final de filho de que todo mundo tem filho aí o pessoal reclama também não dá pra entender vocês né ou quando é um final é bom reclama quando é ruim reclama o que vocês querem no final também não tô entendendo deixa aí nos comentários o que você achou do final de mob e aí galera a gente vem finaliza esse vídeo de leituras finalizando também o mangá o Dr. Slump volume 18 e assim eu já falo que é 10 de 10 pra esse mangá completo 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 porque é uma história sensacional é uma comédia do Akira Toriyama é um mangá extremamente descompromissado o autor ele conseguiu brincar com o que ele queria durante o mangá todo e nesse último volume também tanto é que ele brinca que nessa época em que ele tava escrevendo os últimos os últimos capítulos ele começou a gostar de motos que aí há tanto ele fala que ele ia escondido sem o editor dele saber pra autoescola pra tirar a carteira de moto e aí ele praticamente todos os últimos capítulos desse volume focam em moto a gente tem até os últimos lá que é pra quem decidir quem que vai ser o prefeito da Vila Pinguim eles fazem lá uma corrida só que só pode usar veículos com duas rodas praticamente todo mundo vai ali com algo semelhante a uma moto e ele até esquece a Arali em alguns capítulos pra ele focar em um personagem que ele criou no final que é o motoboy que é um cara que ele só consegue viver enquanto ele estiver andando em uma moto e é como eu falei galera é totalmente é um mangá que ele brincou com o que ele quis brincou com o editor dele brincou com a preguiça que ele tinha pra desenhar mangá brincou com os prazos que ele atrasava brincou com onde ele morava que era uma cidade muito do interior e até também serviu pra gente conhecer um pouco como que era a rotina antes do mangá porque esse aqui é um mangá de 84 na verdade ele foi lançado ali por volta de 80 né 79 80 porque ficou 5 anos em publicação e antes os autores tinham que mandar por correio olha só como era complicado os autores desenhavam os originais aí mandava por correio e chegava lá na Shonen Jump se tivesse alguma coisa pra corrigir eles mandavam ó tem que corrigir isso ou tipo odiei o capítulo refaz tudo e aí voltava de novo pro correio nossa era uma reviravolta toda hoje a Shonen Jump ela traz todos os autores pra Tóquio que é onde fica a sede ali da Shueisha e eles trabalham juntos assim né o editor indo até o estúdio ou a casa do autor e aí eles decidem tudo ali na hora na reunião e até agiliza mais o trabalho né lógico é um mangá que ele não tem como ter um final completo o último capítulo continua brincando né porque o Sembi ele reúne todo mundo ali da Vila Pinguim e é bem triste galera você vê os seus personagens nos últimos momentos ali ele reúne que ele fala que ele fez uma invenção que é pra finalizar um mangá da melhor forma possível é um foguete enorme assim e aí ele atira esse foguete aí vai soltando assim vai fazendo umas coisas bem aí quando vê o negócio volta aí é tipo um um negócio assim pequenininho falando que o mangá acabou aí a Arali vai lá e reúne todo mundo porque agora ela virou ela virou a prefeita da Vila Pinguim e aí ela finaliza com um agradecimento né por todo o tempo que a gente acompanhou eu sinto muito falta de mangás nesse estilo de Dr. Slump com uma comédia mais livre mais descompromissada que é realmente feita só pra você dar risada com as coisas idiotas que acontecem né e aqui é bem idiota como que você rir da pessoa que fica cutucando cocô que fica pegando cocô aí o autor brinca com os quadrinhos lá do negócio de bom dia com o quadrinho quebrado brinca com ele mesmo que ele mesmo é um personagem lá na vila e quando ele não gosta de alguma coisa é tudo pra culpar ele achei muito engraçado uma parte nesse volume aqui que tem dois personagens que já eram pra ter se formado na escola né e meio que ele continuou por dois anos desenhando esses personagens continuando indo na escola aí tipo ele mesmo aparece na história e ele fala mas o que vocês estão fazendo aqui na escola né vocês já eram pra ter se formado há dois anos atrás aí os personagens falam o que então a gente continuou vindo pra escola né sendo que não precisava aí é tipo é uma coisa natural da vida né a história que segue aí o menino volta pra casa dele aí o pai dele fala ah o que você tá fazendo aqui seu vagabundo vai pra escola ele fala ah não pai eu não preciso fazer escola porque na verdade eu já tô formado há dois anos é pra dele ah tá bom aí ele decide virar policial assim do nada né mas é isso galera eu vou sentir muita falta de Doctor Slump é o que eu falo falta mangás assim e eu queria mais mangás desse agora que o mob também acabou que era de comédia né também tinha uma uma comédia ali mas vou sentir muita falta aí eu recomendo muito eu sei que tá difícil achar os primeiros volumes mas se você achar alguém vendendo a coleção completa e você gostar desse tipo de comédia vai fundo vale demais a pena esse daqui eu indico e como eu falei 10 de 10 pra mim foi um final muito bom vou sentir saudades mas tudo que é bom acaba né até Furifura logo logo acaba também que acaba no volume 12 então já vamos nos preparar galera vamos nos apegar a outros mangás porque logo logo também nossos vídeos de leitura a gente não vai ter mais nosso momento fofoca deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo se inscreva no canal se você não for inscrito e deixa aí nos comentários também qual foi a sua opinião a respeito dessas leituras e o que você achou desses volumes bom galera muito obrigado por assistir o vídeo até aqui nos vemos na próxima é isso aí falou e tchau tchau